E aí, galera, beleza? É CaryTV, reuni meus amigos hoje pra uma partida de Skywars que todo mundo sabe jogar, né, rapaziada? Não, tem um cara dentro de uma casa aqui do meu lado. Uma casa? É. O cara gasta dinheiro com... Dá pra rushar nesse mapa aqui? Aí se desse pra rushar, eu já saberia. Não, calma. Eu também acho que já saberia mesmo. Porque pelo tempo... Mano, o rush dos caras, Léo, é tão rápido que você... Às vezes, quando você tá abrindo o baú, o cara tá abrindo a sua base. É verdade. É porque eles só pegam um baú. Eles nem pegam, às vezes. Já nós com o kit de espada e coragem. Ele vem com o kit de armadura set. Tem um cara com lança-chamas no meio. Quê? É. Tá bom, eu não quero ir pro meio mais. Cadê mandeira? Tem uma espada de madeira. Como é que ele vai brigar com isso aqui? Como é que eu brigar com isso aqui, velho? Tô full ouro. Ele tem um lança-chamas. Um lança-chamas. Lança-chamas. Um chamas-chamas? Um shimbalungas. Brigou isso aí. Boa. Eu acho. Eita, eu vou botar o cara aqui. Não tô vendo ninguém. Ah, ele não fez ponta aí, não. Tá vendo ninguém. Rai pro meio, Léo. Eu tô. Tá no meio? Léo é o homem do lança-chamas. Não, mas eu... Lança-chamas. Nossa, eu caí, mas eu levei um comigo. Eu espero. Ah, levou? Ah, não. Ele usou pérola. 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 É, João. Não, 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 não. João fez isso aí pra me provocar. João fez isso aí pra me provocar, galera. Foi esse aí. Foi esse aí. Foi esse aí, Alvin. Não morre pra ele, Alvin. Ah, mas eu achei ele legal. Eu tô em lado. Eu achei ele legal. Ele matou eu, Alvin e Amanda. Eu vou matar. Legal. Pô, eu dei uma amassadinha nele ali, velho. Eu cheguei logo depois. Matou mais quatro. Legal. Ele dizimou. Acabou com o vídeo. É isso aí, Alvin. Galera, valeu aí. O vídeo é protagonista, protagonista. Gente, isso não é um vídeo. É um shorts. Nossa, que caralho. Não, eu vou esperar pra ele acabar, pra dar play e pegar ele. Ele matou todo mundo, pô. Ele matou todo mundo. Não, não. Eu dou um play novo pra pegar ele na partida. Ele tá aqui? Mano, o cara matou o set, cara. Já anotei o nome dele aqui, já. Ele não está aqui. Não, mas um dia eu peguei ele. Um dia ele fala, caraca, ele ali. Um dia. Ih. Tá no death note. Tá no death note. E a Amanda tá... Tranquilo. Tá de coisa, tá de coisa. Gente, espada com smite. Faz o que mesmo, João? Me lembrei. Mata zumbi. Boa, João. Eu acho. Foi bom, foi bom. É isso aí, meu. Tá aprovado no questionário survival? Ele tá sabendo legal. Boa. Ok, pessoal. Estou no meio, pegando brigas insanas. Matei um? Tô bem. Ih, vou matar o outro também. Matei o meu. Eu não matei o meu não, mata o meu aí. É a canola, vou legal aqui. Gameplays. Tem alguém atrás de mim? Geralmente tem, nesse momento não tem não. Nesse momento, no script, geralmente é colocado. Tem sim, João! Espada aí, meu mano. Tu gostou? Espada, meu mano. Espada com a impulsão, meu mano. Tu gostou dela? Tu gostou dela? Bola minha com fogo! Bola minha com fogo! Ah, pena que é smite e tu não é um zumbi. Hum, eu tava vivo, né? Se tu fosse um zumbi, filho... Tivesse morrido e tivesse falado com zumbi, talvez... Pera, tu mudou o nick, já tinha gameplay agora. O quê? Ah, não é mais Alvinho Blocks Gamer. Olha o outro aqui. Alvinho Blocks Gamer. Atrai tu lá, tu é um cara. Ai, que complicado, velho. Chega Léo pra atrapalhar e matou os dois! Tu matou... Meu Deus, eu lanço o brilho. Eu matei um. Boa lei! Não, mas ali você matou os dois. Porque naquela situação ali é... Eita, Léo, tá com pouca vida. Tu vai brilhar com esse cara mesmo? Tá com flecha, pô. Ela vai morrer, não tá o canelha. Nossa, dois hits. É, geralmente quando você tá com cinco corações, é dois hits mesmo. É, o Amanda tá vivo ainda. Amanda chegou. Eita, chegou o Firewall! Tava na ilha. Ela tava minerando, ela tava minerando, mas... Vai, Mania, vai, Mania! É teu momento, brilha, brilha! Clica, clica no mouse, clica, bateu no mouse! Toma a Zep da Mineirandinha! Mineirandinha, insane! Ganhou? Deu aula aqui, pô. Gente, tem um cara com... Esse rapaziada aí, geralmente, vem seguido de... Vem seguido de... Não gravou, exatamente. Não, não, rapaziada, é isso aqui, ó. O quê? Eita. Mataram o Léo, galera. Mataram o Léo, mataram o Léo. Eu, eu... Eu peguei a bolinha só pra quando tu tivesse pulando, eu te jogasse, mas não deu tempo. Mataram o Léo, galera. Nossa, eu peguei uma espada com loot em mim pra matar o Léo, velho. Calma, Alfonso. Calma! Olha, ele ficou calmo. Não se acalme, Alfonso. Se rebele. Ah, Alvinho. Ganha pra mim aí, na moral. Tá bom. Rapaz, ela nem abriu o baldeiro direito. Eita. A Amanda mandou o A pra gameplay. Não, eu falei, matei um. Bom, eu matei a Amanda aqui. Não tô mal. Ok. Eita, o cara morreu. Não morreu não. Matei mais um. Tô pra jogo, família. Tô pra jogo. Ai, deram flashade. Oxê. Tá maluca? Tô. Pra abrir a porta do cachorro, pra ele brincar. Ah, não. Mata nesse tempo. Jogou a bolinha dentro do quarto aí. Eita, o baleão vindo. El baleão! Matador. Ah, mas a gente tá gritando mutado. Tu bota fé? Eu tô viva. Eu tô viva. Eu tô viva. O quê? Ela não captou os gritos dela. El baleão! Que foi? Você não pode. Eu puedo. Não pode nunca. Tem algo que eu é puedo. Eres... Ah! Tu pulou, legal. Morreu primeiro que eu. Vai, Amanda. Eu tô vendo que você tá fazendo. Amanda tá pendurada numa água que já acabou, João. Relaxa. Eu não posso deixar. É questão de tempo mesmo? É, questão de tempo. Eu ganhei aí, Mandinha. Mas tem outro cara vivo ainda. Eita. Ah, tem outro cara vivo! Então, João pulou aí quem ia trocar. Não, não, não. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Então, o cara... Aí, Mandinha. O cara tá minerando. Ah, o cara tá... O cara ganhou de calça de curso. Parabéns aí, Nico Buffon. Ai, ai, que dor no coração. Rulou, já tá bem. Fiquei em segundo. Ah! Entendi agora. Liquei a espada. Não apareceu em primeiro, segundo, terceiro e nem em vencedor. Então, acho que você tá mentindo. Eita, aí eu apareci ali. Isso é verdade. Vimos ali. Ô, Elizabeth. Rapaz, eu esqueci de trocar meu kit. Opa, minha espada é boa. Ah, o cara aqui tá ruchando no meio. Cuidado, galera. Tá perigoso. Não tá podendo. Ela tem kit. Eu só tenho vontade de... Olha quem tá, como... É... Vai, essa galera aí. É pai mesmo, covarde. É, que tipo... Oi, João. Oi, João. Como basta essa flecha? Olha, viu? Atacar João. Ô? Ai, pegou na perna. Pegou, viu? Eu sei que pegou. Não dá pra ficar transcorrendo aí. Machuca o cara aí. Você é pai. Eu vou pegar no cara aí. Mas ainda, eu tô aqui de boa, nada... Já tá de costas. O cara tá de costas ali. Perdão. Desvia de mais uma. Pode ir? Não. Sai de trás desse muro, Alvinha. Tu acha que eu não tô te vendo? Tô mirando. Nossa, ele tá mirando legal. Tô mirando pra outro lado do mapa, cara. Tu não é o centro do mundo, não, João. Tô mirando pra lá e tu falando... Tô vendo que você vai atrás desse muro aí. Não, mas ele tá mirando em mim. Esperando sair pra dar uma fachada em mim. Não tem a possibilidade, não. Tem mais o que fazer, João. Tem mais o que fazer? Então, vai lá no meio. Ruxa ali. Vou, vou, vou lá, vou lá. Papai Noel. Fora de época. A Amanda tá ali, ó, na missão, né? De conter os cachorros. Tá sofrendo ela, legal. Sofrendo ela, legal. Ei, rapaz, que parada, hein? Que parada. Entendi, João. Que legalzinho. Aconteceu uma coisa, Alvin. Cuidado, viu? Eu vi um bagulho ali mesmo. Passou um parada fumando aí na tua ilha aí. Não é coisa minha, tá? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, tem dois caras com o arco do meu lado. Não dá pra eu sair daqui. Eu tô tentando também sair da minha ilha aqui. Não dá. Opa. Ai, eu quero voltar. Ai, Alvin. Pera aí, pô. Como assim, cara? Ai, não foi tu, foi outro cara. Ai, ai, tinha dois. Era o do meio, era o do meio. Ai, doeu, doeu. Beleza, galera. É... Oxi. Fala por causa ali. Todo mundo na sua ilhinha, né? É. Alvinho na dele. Não, ninguém tá achando ninguém, não. Eu sou igual pro Capau. Eu gosto de ruxadores. Tem ruxadores aqui, sem ruxadores aqui. Se alguém tiver ruxando a ilha de alguém, me avise, viu? Tá bom. João. Hum? Tem alguém ruxando a ilha de alguém. Não tá. Vamos evitar aí mensagens mentirosas que atrapalham aqui a... Eu matei o cara, é verdade. Ele tava ruxando. Mataram. Matei. Ai. Eita, tô vendo o Nyx. Eita. Meu irmão, tô vendo o Nyx. Tá perigoso. Tá vendo o que, meu mano? Eu acho que é a Amanda. Eu não sou, não. Tem uma menina com isso que parece que o nome dela é Herobrine. Ai, viu? Não era eu? Ih, pegou fogo sozinha. Parece a Amanda. Gameplay da Amanda isso aqui, ó. Ei, porque gratuitamente eu tenho que tomar o... Não, 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 não. É gameplay da Amanda. Não quer dizer que é algo negativo. Quem disse? Ah, sim. Ela sozinha. Ela o quê? Fez merda aí. Ela sozinha. Vai, Lucas. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Tá surdo? Tá velho? Ela fez o quê? Tá velho. Toda errada. Tudo vai minerar. Tava aí. Vixe, fechou até a base pra ninguém entrar na base dela. É isso. Vixe, pegou pro meio diamante. Olha isso aqui. Cara, que estratégiazinha é essa de você jogar uma bola de neve depois de combar? É, pô. Tu joga o cara fora do alcance. Que meta é esse? Vai continuar o alcance, tá ligado? Tá, Alvin tomou esse alcance. Olha isso aí, ó. Também não, também não, também não, também não. Eu vou pescar ele, Alvin. Eu vou pescar ele. Alvin mandou bola de neve também. Viu? 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 Aqui é o meta, ó. Toma. Eita, eita, mas que eu acho um hit. Eu acho um hit. Hit quilométricos. Eita, eita. Mano, ele bate de muito longe. É muito bugado isso, velho. Eita, eita. Tomei dois, tapa. Eu tô aqui na tua mapa, filho. Ele me deu no hit. Triple kill dele. Oxê. O que que tá acontecendo, rapaziada? Caiu, caiu. Morreu? Não, todo mundo tem... Eu... Se eu morri... Eu primeiro morri. Ninguém te conta. Foi três caras em mim ali. Foi, foi. Foi uma pessoa, tá ligado? Ele morreu sozinho, afinal. Ih... Corrida. João. Não, você vai fazer isso, não. João. O que? A mano tá com coisa. Tá mesmo. Mentira, eu morro pra esse cara. Ah! Ficou com zero de vida! Que isso? Que susto. Ficou com zero. Ficou zero de cima na cabeça dele. E vai morrer pra nada. Ai, ele cai. Esse cara... Batei. Meu Deus, bateu o cara. Ai, esse cara eu virei comentarista agora. Alvin, pode comentar tranquilo. Esbalto a frente, Alvin. Funda. Uma das maiores brigas que teve nesse jogo, tá? Ficar arrumando esses problemas aí, meu irmão. É verdade. Essa cara que fica rushando o outro aí. Eu tava no... Eu tinha acabado de matar o cara. Que não era legal. Vai lá, Alvin. Pega aquele baú lá, mano. Naquele baú ali. Não. Isso aí, isso aí. Ah. Esse baú, Alvin. Foi toda briga nesse espaço aí, nesse metro quadrado. Não tá ligado. Meu Deus! Valeu a pena, mano? Valeu, valeu, valeu. O Léo tá brigando, tá tomando o... Opa! O Léo foi pra briga. Alvin, vai pegar o que sobrar vivo ali? Não, aquele ali tá bem vivo, viu? Ele tá vivo, ele tá vivo. Mas Alvin, é gameplay. Eu tenho bola de neve? Tenho. Tem coragem? É, não. Tem. Tem metagame. Olha o metagame aí, ó. Olha o meta. Cadê? Por que ele me bate mais de longe do que... O que é isso aí, cara? Sai daqui. Ele tá de lança, né? Mano, ele tá de lança. Ele tá de... Vem na... Vem na... Vem na... Vem na... Pessoal, a gente tem que dar uma treada nesse PVP aí, mano. Velho, mas ele me bate de muito longe. Ele me bate com a... Isso aí, mano. É a batida W. A batida W. Ele te bate com a vara? É isso que eu escutei? Não. Não. Que? Não, eu achei que ele... Ah, mano, eu tenho coisa estranha, né? É, tá com coisa. Tô falando desde o começo aí, tá com coisa. É, tá com coisa, tá com coisa. Legal. Tá com coisa. Cadê o cara rushando aqui? Galera. Nem veio aqui. Galera. Galera, ele já rushou no meio. Alguém rushou errado aqui, galera. O que aconteceu? Eu caí no buraco. Ruxaram errado. Galera, sim, esse negócio de rushar errado, beleza? Pelo menos eu não fui o primeiro. Gente, a minha espada veio com loot em 3, velho. Vixe. Aí é bom, velho. Vai triplicar, né, o inventário da pessoa? É. Sim. Pera, o João me matou, velho. Eu! O João me matou, velho. O João tacou um ovo em mim, mano. Ficou na barra. Amandou, João. Aí tu amandou, legal. Mano, tu andou sair faz um tempinho já, viu? Você vê as amizades assim, né? Você vê, do lado, tá lá, pra você tomar o... João, João. Tá ligado? Não, óbvio. Ih. Não dá. Não dá! É, né? Pessoal, nosso PVP aqui está ultrapassado. Não é bad. O meta mudou em uma semana, né, velho? Muito rápido. Do nada. Do nada. É leão, do nada. A gente tá um monte de ratinho aqui agora. A gente tá... Vem no encrepte, então. É RPG, é outra coisa. Eu pego um kit aqui, peraí. Um kit não dá bloco. É isso, pessoal. Não tem nenhum. Fechar a base? Fechar a base. Não, fechar no meio. Mas já vem todo mundo mais com bloco aqui, ó. Peguei bloco já. Não tem o kit. Ah, vem no baú, né? Eu quero nascer com... Peguei ninja bridge. Vai terminar o ninja bridge. Opa. Pularam aqui. Nunca mais gravou um vídeo com esse cara aí. O cara foi na minha ilha. Aí, a Tirze. É que amassou o alvo na Altaque. Ei, ei, ei. Que fez o quê com quem? Amassou contigo, pô. Matei, boi! Que isso? É a outra. Não! Tinha outro. Meu Deus, tinha mesmo. Valvinho, o Mateu que te matou. Agora é fácil. Ih. Que? Não, eu tô contra o cara que tá todo encantado aqui, pô. É, ele pegou meus itens. Vai lá. Dá pra ganhar. Não, eu contei ele legal. Vai ganhar, dá pra ganhar. Matou. Matou. Toma, Gabi. Ixi, se empate, se empate, não me, Alvinho. Não me, Alvinho. Alvinho tá chegando pela esquerda. Ih, vou ficar quieto. É amigo, é? Não, não. É amigo, pô. Ih, eu encontro as amizades. Oi, Amanda. Que que é isso aqui, Amanda? Amanda, eu tô com um pau de lava no meu pé, velho. Deixa eu olhar ali do lado, do NPC, passando. Deixa eu olhar do NPC, Leonardo andando pelo mapa. Olá, você gostaria de fazer uma aventura comigo? Toma. Ah, não, mentira. Eu não morre. Não morre. Eu tava full life, tu tinha sete. É, Alvinho. Alvinho, esse tem que ter sete. Eita, Alvinho, pegou. É teu, meu irmão. É teu, meu irmão. É teu, meu irmão. É teu protagonista. Vai, vai. Que isso? Ele me joga muito longe. Tá com repulsão. Ele tá com repulsão. Dezoito. Ele tá com coragem. Bota na mão. Ele foi pra Manicom, galera. Eu tô com a capira Manicom. Pega ele, Alvinho. Que que é isso? Ele bate de muito longe. Não, não vai pra escada. Não vai pra escada. A escada é paia. A escada ele ganha. O high ground aqui no Minecraft é ao contrário. É de vontade. Quê? É low ground, então? O low ground. O low ground. Nossa, esse cara. Uou, esse cara é absurdo. Foi quase, meu. Foi quase, foi quase. Foi quase. Ai, velho. Essa agora... Cravei aqui. Vitória. Então, Alvinho. Low ground, porque a hitbox do Minecraft é no peito. Pra baixo. Cabeça não conta. Lá, vai, lá, vai, lá, vai. Fica com essa informação aí, pessoal. Entendeu? Daí, quando você bate de cima, provavelmente você chega no range da cabeça do cara primeiro do que ele chega no... Entendeu? Cara, os caras rushando já. Família não, por favor, velho. Acabei de botar bloco. O negócio sabe o que é, mano? O rush secundário. Você vai ser o segundo a rushar. E você vai pegar os caras que se mataram pra pegar. Viado, né? É, isso aí. Fica de boa, meu mano. Ih, não fui acolabou, não. Morri, gente. O cara tá com repulsão 16 na espada. Eu falei, velho. Eu tô falando... Mano, aquele cara... Mas essa de madeira. Eu voltava pro... Pro lobo. 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 O cara parou, do nada. Uxou uma cama, bad wars. Ó, viu? Tem um cara atrás. Tuco, cuidado, viu? Tem um cara... Opa, flechou. Nossa, ô, louco. Rapaziada, aqui é a aposentadoria, não. Guys, seguinte, vamos voltar. É a Skyward da aposentadoria? Agora é Léo. Não, não, Léo tá do peito aberto. Léo vai pegar, Léo vai pegar. Do jeito, é isso aí, galera. Ixi, rapaziada. Eu vou te abrir aqui, espero que tenham gostado. Não, não, então é isso, galera. Valeu, beijo. Esse vídeo não vai nem sair, velho. Esse vídeo sair é porque, tá ligado? Valeu, até mais. Fui.